e já estamos no ar oi ferro de solda estanho conhece sabe como usar sabe como funciona sabe para que serve vamos para o vídeo de hoje ferro de solda segura aí muito bem ferro de solda estanho como usá-los muita gente usa esse equipamento aqui se acessou na verdade o equipamento se acessou para fazer a soldagem onde ele pega e segura com o cabo aqui uma ponta pega o ferro de solda e solda tem algumas técnicas você pode usar somente a mão aí se você é um cara mais tem um pouco mais de prática no caso você seguraria assim por exemplo vai ter que descascar essa ponta aqui pega o alicate lá vamos contar ponta com ponta eu seguro aqui do jeito que não vai cortar o cabo do jeito que só tire a parte de metal fora ó beleza segura assim ó pega o estanho deixa eu dar um zoom para ficar melhor para ver para vocês aí perfeito coloco o estanho para cima passo o ferro de solda no estanho e eu venho assim ó eu posso fazer desse jeito aqui ó para ficar mais fácil ainda com esses dois dedos eu seguro o estanho e com esse outro dedo aqui eu seguro o que vai ser soldado e o outro ferro de solda aí eu faço assim ó vou esfregando até ele ficar uma solda perfeita prontinho já estranhei essa ponta agora vou mostrar com segurando com o equipamento para vocês verem às vezes a pessoa quando está sem prática não é muita área da pessoa soldagem ela vem queima o dedo tudo não acontece então vamos lá para o aparelho mesmo procedimento descasco aqui se você quiser dar uma girada para ele não ficar aquele fio desfiado pode pode fazer também ó excelente alguém aqui seguro esse jacarézinho dele aqui regulo do jeito que eu quero aí eu venho sempre passa a solda esfregando ela tem que ser melhor prontinho e agora se eu quero soldar um no outro eu venho aqui mesmo esquema de novo com o dedo sempre esses dois dedos vão te ajudar e esse aqui ele regula para quem tem facilidade para comer comida chinesa japonesa no caso tá fácil beleza aí eu venho aqui e o nas duas pontas como as duas páginas já estão estranhadas ela foi só mais favorável também é prontinho consegui soldagem agora vou mostrar com o disposto com o acessório retiro aqui de novo é importante que você deixa espalhada aqui ó ele pode sair mais fácil e aí eu venho aqui ó e agora ficou fácil e aí eu vou na melhor posição vem com o ferro de solda e aí 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 questão da qualidade da solda é prática não tem como ser só na base da prática mesmo com praticando beleza esse foi o vídeo de hoje valeu vamos usar o ferro de solda fácil né só praticar e se você gostou desse vídeo não esqueça de curtir embaixo se inscrever no canal e compartilhar nos assistiram nos comentários a gente se vê na próxima valeu e aí e aí e aí